Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar, de ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? E me acompanharem lá no meu Instagram, que é arroba eu, a Laís. Vou deixar passando por aí pra vocês irem lá me acompanhar, que eu tô sempre por lá. E o vídeo de hoje, vamos começar com o rebaixamento do quarto, gente. Vou gravar tudo pra vocês fazendo o rebaixamento. É, e como eu falei, o rebaixamento vai ser igual o da cozinha, vai ser assim, reto. E o da sala, vocês sabem, que eu mostrei pra vocês, ele é de sanca. Ó, e aí não vai ser assim, vai ser igual mesmo o da cozinha. Tá vendo? Assim, reto, só com as lâmpadas. E aí eu vou gravando tudo pra vocês, e no final vou colocar umas coisinhas novas que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês também no vídeo. Pretendo colocar a televisão também no quarto, a televisão que era da sala. E aí vocês vão vendo tudo, tá bom? Comprei uma colcha nova, uma cortina nova, e eu vou colocar tudo com vocês nesse vídeo, tá? Então acompanhem. Gente, agora vamos começar a fazer o rebaixamento do quarto, que era o que faltava. Que vocês estão vendo. Olha isso aqui, gente, coisa horrível. E agora a casa toda rebaixada, o quarto também tem que estar. O Leandro já está aqui pra poder fazer o rebaixamento. A penteadeira vai ter que ralar peito daqui. As coisas estão tudo aqui na sala. Estão amazando que eu ainda não montei o sofá. Ainda não montei a mesa. Mas provavelmente esse vídeo vai sair depois que eu já tiver gravado o vídeo montando a mesa e o sofá. Esse vídeo vai sair depois. Então por isso vocês estão vendo essa zona, tá? E aí, ó... É isso, vambora. É isso, vambora. Gente, eu sei que vocês vão me perguntar por que está muito espaçoso assim, ó. O ferro está muito... O rebaixamento, no caso, vai abaixar bastante por conta, gente, dessa coluna que tem aqui. Porque se a gente... É assim no teu nome? Se colocasse em cima dela, ia ficar esse espaço aqui feio pra baixo. E não ia ficar legal, ia ficar horrível. Aí eu fui e falei pra gente fazer por baixo, né? O Leandro também falou. É melhor fazer por baixo porque senão ia ficar muito estranho o rebaixamento. Aqui no meio disso, entendeu? É por isso que a gente está fazendo abaixo dele. Tá? Só pra vocês saberem. A gente vai começar a colocar os ferros assim, invertidos. Como eu falei pra vocês, é diferente o rebaixamento. Esse é bem mais simples do que o outro. Porque não tem muito corte. Não tem que ficar cortando muitas vezes. Então é mais fácil de fazer. Aí ele vai começar a colocar assim pra poder colocar as placas. Agora a gente está colocando o regulador e o tirante. Porque aí vai fazer o furo no teto pra poder colocar as placas. E firmar as placas. É pra isso que serve? É. Pra deixar mais firme. Gente, ele colocou esse estreco todo aqui, ó. Olha aqui. Está vendo? Aí são várias coisas que vocês têm que comprar pra poder fazer o rebaixamento. Não vai achando que é só as placas, os ferros, não. Tem bastante coisa. Ó. Mas até que essas coisas não é tão caro, não. Sai bem mais em conta do que vocês fazerem teto de gesso. Porque muita gente tem curiosidade do drywall. E hoje em dia todo mundo faz drywall, gente. É muito difícil você ver uma pessoa que faça gesso, né? É. Agora é drywall e não tem mais pra onde correr. Tudo é feito com drywall. Até casas são feitas com drywall agora. Então assim, é bem mais prático. Dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Mas vale a pena. Gente, depois que fura, coloca buchos, parafusos. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí amanhã ele já vai emaçar e pintar. Dependendo se a massa secar amanhã, ele já vai pintar amanhã mesmo, tá? Aí eu coloquei a cortina de volta. Mas eu vou trocar a cortina. Vou botar outra, tá? Vai ser branca também, mas vai ser uma cortina nova. E aí por enquanto é isso. E amanhã eu dou continuidade pra vocês. Bom dia, gente. Seguimos aqui. O Leandro tá fazendo ali o furo pra poder colocar a lâmpada do meio, que é essa daqui, ó. Ela é quadrada, tá, gente? A da Cozinha Redonda. Ó, gente. Já fez os buracos pra colocar as lâmpadas. Como eu falei pra vocês, esse lado aqui vai ter quatro lâmpadas. E nos cantinhos aqui vai ter duas. No caso, duas aqui e duas desse lado aqui. Só lá no canto que não vai ter, né, gente? Que eu falei. Ó, gente. Tá colocando os cantinhos. O fio eu já mostrei que ele já passou aqui, ó. Ó, gente. Hora das telas que ele já colocou aqui. Aqui. Acho que tá colocando lá. Pra que que serve a tela, Leandro? Pra não trincar, gente. Pra não trincar, gente. Já pergunto porque vocês perguntam tudo, né? Agora vamos passar a massa pra secar logo. E a gente finalizar hoje. Em nome do Senhor. E aí Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, já passou a massa em todo o rebaixamento, ó. Ele já lixou, mas a forma que ele lixou foi a mesma que ele fez no gesso com a espuma. É espuma, né? Que fala? Pra ele... Ele que inventou essa técnica de lixar, gente. Eu amei porque evita sujar. E eu não vou ter tanta coisa pra limpar. Ah, então eu já amei essa dica e já vai pra vocês, tá? Mas, ó, lembre-se de marcar o Leandro no Instagram e falar que a dica foi dele. Ó, gente, aí já botou lá atrás, em cima do guarda-roupa. Já fez tudo. Agora ele vai conectar aquelas lâmpadas, o fio, na verdade, da lâmpada, pra depois conectar a lâmpada. A gente fica lisa igual se tivesse lixado. É, sim, gente. O rebaixamento... A massa fica lisa como se tivesse lixado mesmo. Fica top. Ele fez lá nas placas de gesso da sala e ficou ótimo. E pra lembrar, gente, que ele fez com a massa ainda um pouco úmida, tá? Não pode fazer com a espuma. Não tem nem como fazer. Usar a espuma com a massa seca. Porque não tem lógica. Vai ter que usar a lixa. Então ele esperou dar uma secadinha de leve. E já veio com a espuma pra poder ficar direitinho. Não tem como esperar secar. Se secar, já era. E vamos de pinturas. Beijo. É um cacho, mas é um rio. É um cacho, mas é um cacho. É um cacho, mas é um cacho. Gente, ó, como eu mostrei, já instalou aqui a lâmpada do meio. Tá dando a segunda mão e a última, né? Aí, como eu sempre falo pra vocês, amanhã eu vou mostrar melhor como vai estar a cor do teto. Porque agora ainda tá úmida, né? Então não vai dar pra vocês verem certinho. Vai ficar marcando, tá vendo? Tá faltando só colocar as lâmpadas do canto. Enfim, gente. Vai ser o fim da reforma. E aí, eu que lute, meu amor, pra arrumar. Porque eu tenho que terminar o vídeo que vai sair antes desse, que é arrumando a sala. Tenho que arrumar aqui o quarto pra colocar junto nesse vídeo. E eu que lute, entendeu? O Leandro já lutou, já fez a parte dele. Agora eu que lute pra fazer a minha parte, né? E é isso, gente. É a vida. Aí eu tenho que passar um pano nessa janela, ó. Porque ela não tá tão suja. Mas eu tenho que passar um paninho nela. Porque cai poeira, essas coisas aí. Tem que passar um paninho, tem que varrer essa aqui. Passar um pano. Se bem que o chão também não tá tão sujo. Porque vocês sabem que o Leandro quase não suja nada. Então, assim, eu já fico aliviada nisso. Já tenho esse privilégio. Ele já ajuda nisso. Então, vai ficar pouca coisa pra fazer. Mas varrer, passar um pano, colocar as coisas no lugar. Botar minhas roupas de cama novas, minha cortina. E é isso, gente. Gente, ó. Já colocou todas as lâmpadas pequenininhas dos cantos. Inclusive, vocês estão vendo uma iluminação ali. É porque a gente colocou ali, uma ali em cima. Eu falei que a gente não ia botar. Mas a gente não sabia, né? Não sabia, não. A gente não pensou. A gente deu mole. Poderíamos ter colocado aqui, em vez de botar lá. Mas não tem problema. Mas depois a gente coloca o outro aqui também. Mas é isso, ó, gente. Agora é só esperar secar pra vocês conseguirem ver o resultado melhor do teto. Porque aí o teto eu mostro amanhã. E sim, bora arrumar esse quarto. Gente, vou dar uma limpeza leve na janela, tá? Porque não tá tão suja. Mas eu vou limpar porque já aproveitar o embalo. Então, vamos lá. O que é isso? Negas, como vocês viram eu já varri, tá? Agora eu vou passar um pano com desinfetante de cloro no chão, só pra poder tirar um pouquinho da poeira, porque não sujou, se o chão do quarto eu sempre mantém o limpo, então não tá muito sujo. Isso aqui, gente, não sei se vocês lembram que eu fiz aquela reforma no quarto, e esse lado aqui foi o único lado que voltou a infiltrar, inclusive vocês sempre me perguntam. Então, mas é quando bate sol, dá uma secada, só fica assim quando o tempo tá úmido. Mas em breve, futuramente, eu vou mexer nesse aqui de novo, mas não vai ser eu, nem vai ser uma pessoa profissional. Mas o restante não ficou, o restante tá normal, o único que voltou foi esse lado aqui. Aí eu vou ver o que eu faço mais pra frente, tá? Ignorem. E aquele papel de parede rasgado que eu meio ignora, porque foi o floquinho, gente. E como bota a cabeceira, a cama não aparece, então só foi aquele cantinho lá. Tchau, tchau. Comprei uma cortina nova pra colocar no quarto, inclusive eu já tirei uma daqui, e provavelmente a que eu tirei vai ficar amassada ali. Odei, quando isso acontece. Mas eu esqueci de dobrar ela, ela ficou meio amassadinha. Mas ela é bem maior que aquela outra que tava, ela vai mais até o chão. E aí eu vou colocar ela aqui, mas ela é branca, tá? Porque eu comprei tudo branco, gente. A cortina da sala branca, tudo branco. E aí Se inscreva no canal. 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 E você inscreva no canal. Se inscreva no canal. Da colcha Que fica mais bonito E eu nem tinha pensado, tava tão eufórica Que eu nem tinha pensado Ó, a televisão que ficou ali Ó, ficou assim Só falta comprar um tapete pra esse quarto A gente botei esse aqui só pra tirar uma foto Mas eu vou trocar esse tapete, tá? Aí, ó Ficou assim, gente, ficou perfeito Perfeito, perfeito, perfeito O rebaixamento ficou ótimo Aí como já deu uma secada, eu já vim mostrar pra vocês Mas ainda vai secar mais, ó, porque ainda tá um pouquinho marcado E é isso Ficou ótimo E esse é o fim da reforma aqui da minha casa, gente Mas não quer dizer Que não vai ter mais reforma nesse canal Vai ter, mas agora a gente tem que pagar as contas Entendeu? As dívidas que a gente fez, que é assim, pobrecinha A gente parcela várias vezes Aí quando eu terminar de pagar Eu vou começar a reforma no meu banheiro Porque é o que tá faltando agora, né? Pra casa ficar linda E o lado de fora, que eu vou pintar o lado de fora Que também não tá legal Aí quando eu for fazer a reforma Eu vou avisar vocês, como sempre, tá? Fiquem tranquilas Mas por enquanto é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado também do meu quartinho Né? Que agora tá com teto novo TV Com as roupas de cama nova Cortina nova E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o meu like Se inscrever no canal E de comentar aí embaixo o que vocês acharam Tá? E é isso Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau